Salve, salve, rapaziada! Muito frio aqui em São Paulo e hoje a gente vai fazer mais um Unbox, né? E o que será que tem dentro dessa caixa, né? Essa daqui é uma caixinha que chegou aqui pra mim, caras. Eu tô calmo. No meu último vídeo, né, eu mostrei aqui pra vocês vários Unbox de vários itens de Mega Drive, né? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês um item especial que tá aqui dentro dessa caixa. E ao longo do vídeo também eu vou mostrar algumas curiosidades e falar um pouquinho de vendedores que embalam mais embalados e o péssimo serviço da agência dos Correios, né? E é claro, né, eu queria agradecer o André, né? O André, ele me presenteou aqui, ó. Dá um liga aqui nessa caixa de Mega Drive aqui, ó. Aí você fala, caralho, colecionador, o que aconteceu aí, pai? É bem curioso essa história dessa caixa aqui. Não, a caixa, mano, só pra você ter uma ideia, mano. O André, ele fez um esqueminha sujo, ele comprou um lotezinho de um cara e aí tava essa caixa de Mega Drive. A caixa tá novinha, assim, tá muito bem conservada, tá com todas as abinhas. Ele pediu pro cara, falou, ó, mano, eu vou comprar essa caixa vazia aí, né? Só que o vendedor, ele é aquele vendedor leigo, que não manja de nada. Aí o que o cara fez? O cara pegou, tirou os isopor da caixa. Meu Deus do céu. O camarada me tirou os isopor da caixa, jogou fora. E aí o que ele fez? Ele embalou a caixa pra mandar nos correios, pai. Ele pegou a caixa, ele fez assim, até assim, beleza. Aí o que ele faz? Ele me faz isso, mano. Não faz isso não, pai. Você mata o conteúdo. E a caixa vem com essa dobradura aqui no meio. O André, ele ficou puto pra caralho com o vendedor. Mano, tem uns vendedores que é muito sem noção, mano. Os caras embalam, jogam a fita, o durex em cima da caixa, dobra a caixa de qualquer jeito e envia. É gente também, às vezes não é por maldade. Tem uns que é sem noção mesmo, mas tem outros que não tem maldade mesmo, né? E pensa que a caixa é uma caixa velha. Só é uma caixa colorida animada. Que valor que essa caixa vai ter, né? E aí os caras pegam e mandam de qualquer jeito, né, mano? Mas pra nós que somos colecionadores, amantes dos videogames, cara, a caixa é muita... Pra quem é colecionador, muitas das vezes, a caixa, ela vale mais que o próprio produto, mano. Olha que bagulho, ó. Doido, né? E aí o André, ele sabia que esse modelo aqui é o meu primeiro modelo de Mega Drive. Meu primeiro Mega Drive, ele veio nesse modelo e eu não tinha essa caixa. O André, ele pegou um presente ou... Obrigadão, André. Tamo junto. Deus abençoe aí, ó. Aí o André... E, cara, ela só tá com esse amassadinho no meio aqui, mas, tipo... Não dá nada, hein? Ah, e a listinha de jogos de IU continua, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui um card aqui, ó. Na sequência aqui do canal do colecionador. E, caras, vamos abrir aqui. O que será que tem aí dentro, colecionador? Fala pra nós. Eu nem sei por onde eu começo. Bom, um outro recadinho que eu queria passar pra vocês, ó. Pra vocês baixarem o aplicativo da Rádio Tectoy, né? Inclusive, tem o programa Alô Tectoy com o colecionador. Vai toda sexta-feira, 9 horas da noite, tá? Então não perde que a gente tem entrevista lá com youtubers do mundo retrô. E, cara, é só pancada esse programa aí, mano. Tô calmo. Peça sua música também lá na rádio, né? O telefone da rádio tá na descrição, né? Mas, é claro, né? Baixa o aplicativo que fica mais fácil, né, pai? Baixa aí, pai. É só clicar. Ó, ó. O vendedor quando embala bem embalado, ó. É assim, ó. É assim que tem que embalar, vendedor. Tem que embalar bem embalado, mano. Ó, ó. E solta o negocinho, solta o negocinho. Solta o negocinho. E agora vem jornal. E jornal. E mais jornal. 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 Isso, mano. Isso é melhor que a virgem, pai. Isso é doido, mano. E ó, e agora a gente puxa. Raduque. Belícia, cara. Bom, aí tá aí a caixa grandona lá. Nossa, que abre do lado certo, né? Pelo menos um lado tá bem embalado. Colecionador, o que que é isso, pai? Ó, isso é um vendedor gaúcho. Você é doido, mano. Mandou bem embalado. Vai ter aqui, ó. Muito plástico bolha. Olha até onde eu coloquei o resto. Deixa eu ver. Ah, tá aqui debaixo. Tá no chão. Tem que coloquei aqui, ó. Plástico bolha. Isso é uma delícia, pai. É assim que eu gosto de comprar dos vendedores do Mercado Livre, mano. E ainda emplastificou muito bem plastificado, mano. Isso é melhor que uma virgem, pai, ó. Isso aqui parece um presente, mano, do Dia das Mães pra mim, mano. E aí a gente... Vamos abrir aqui agora, ó. Caramba! O cara marcou aqui, ó. Uma esqueminha suja ali, ó. Vamos colocar aqui. Ficou muito bem embalado, né? E essa faca que tá muito é cega. Entendeu? Bom, enquanto eu desembalo aqui essa caixa aqui, eu vou deixar pra vocês aqui mais um card da minha feira do rolo. Que, cara, esse vídeo bombou de visualização, mano. Eu tô calmo. É uma feira do rolo que você não dá nada. Aí vai lá e explode de visualização, mano. Colecionador, fala um pouquinho do FUN7 do Nintendo Wii U. Nós vamos completar. Atualmente, eu estou sabendo que tem 165 jogos de Nintendo Wii U. Essa informação eu ainda não consegui. Se alguém souber quantos jogos tem, já me mandaram, né? No meu último vídeo que eu pedi. Só que me mandaram errado, pai. A listinha tava errada. E não é que a pessoa errou. É que ela pegou a informação da fonte e a fonte tava errada. Então, nós vamos... Olha que caixa bonita, pai. E depois dessa caixa, ainda vou mostrar uma outra caixa, mano. Um joguinho novo do Wii U. Ó, cê é doido, pai. Olha isso, mano. Caixa do Mega Drive 3 do Show do Milhão da Tectoy, mano. Tô calmo, hein? Olha só, mano. Cê é doido, borracha. Colecionador, tá completinha? Essa caixa é original? A caixa, ela é original, porém não tem o jogo, não tem videogame, não tem controle aqui dentro. Eu comprei uma caixa vazia do vendedor, né? E ela vem com isopor aqui dentro, né? Isopor não. Os bisu aqui. Deixa eu ver o que o cara fez. Meu irmão, o cara me mandou até uma caixa de Play 2 amassada. Valeu, vendedor, não dá nada. O box da caixa é da caixa. O cara... Tô falando pra vocês, pai. Tem uns vendedor que é muito sem noção, pai. O cara, pra fazer preenchimento, o cara colocou aqui, ó. O cara colocou uma caixa de Play 2, pai. Eu vou colocar um Playstation 2 que eu vou achar na Feira do Rolo, ó. Dentro dessa caixa aqui, eu vou trazer o vídeo pra vocês. Acabei de falar que tem uns vendedores sem noção que amassa a caixa. E me acha uma caixa de videogame dentro da caixa de videogame, mano. E aí, o que mais tem aqui, ó? Vamos tirar aqui, ó. Aqui a gente tem mais papel, mais papel. O cara colocou isso aqui pra um Zé Ruela não pegar e amassar ela no correio. Foi muito bom. E aí, vem também com os manuais, né? O manual... Cadê? Os manuaizinhos aqui, originaizinhos da época, né? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o encarte aqui de autorizadas da Tectoy. O antigo, né? A gente tem aqui o manual do Mega Drive 3, tá? Ele vem até com algumas rasurinhas aqui. Mas ele também tá funcionando perfeitamente. É só papel, pai. Acho que tá com todas as folhinhas, tudo certinho. Vem com o selo da Tectoy aqui também. E a gente tem... Ó, rapaz! Isso aqui não é um manual, não, mano. Isso é melhor que a... Bicho, hein, pai? Isso é doido, mano. Eu vou até deixar o card aqui, ó. Pra vocês clicar aqui. Antes de eu mostrar esse manual. Porque primeiro eu tenho que olhar o manual. Cara, olha que maravilhinho isso aqui, ó. Mega Drive 3, Super 10 em 1, mais dois jogos do Show do Milhão, pai. É lindo isso, velho! Esse é doido, pai. E é um livro, pai. Não é um manual. Esse aqui é um livro, né? Olha, tudo explicando aqui. Ó, os jogos. Vamos ver um... Tipo, acho que os caras colocaram o quê? Um manual de cada jogo aqui. Ó, que legal. É, realmente. É um manual de cada jogo. Né? Transformando num livro. Ó, Sonic the Hedgehog. Derrote o Robotnik. Em português, pai. Eu consegui ler o que tá escrito aqui. Ó, que bonito, mano. Caramba, eu nem fiz força. Pra nada. Ó, só li. Né? Você é doido, mano. E agora, né? Essa caixa aqui eu comprei pra coleção. Né? Eu não tenho essa edição de Show do Milhão. Mas agora eu vou mostrar uma das edições que eu tenho aqui. Vamos fazer um corte de câmera. Olha aí, pessoal. Bom, chegamos ao final do vídeo. E aqui, o que eu tô mostrando pra vocês? O Mega Drive 3, que é a edição que eu já tinha. A minha nova edição de Mega Drive. As duas do Show do Milhão. O que vale ressaltar é que o logo é diferenciado de uma caixa pra outra. Né? O presente que o André me deu, que foi a minha primeira caixa de Mega Drive que eu tive na vida. Né? E, cara, é só emoção forte, pai. Não dá nada. Né? E, é claro, vou mostrar pra vocês aqui o meu novo jogo de Nintendo Wii U, que eu ganhei do Douglas. Em 3, 2, 1... Nintendo Wii U, Just Dance Disney Part 2. Mano, Douglas, brigadão. Deus abençoe. Tamo junto. Ele me presenteou. Ele enviou na caixa postal um colecionador, né? E, cara, se você quiser me mandar algum item, quiser me mandar um item de prostituição, né? A chance é agora, pai. É só mandar. Caixa postal um colecionador, o endereço tá na descrição, tá, gente? Então, tá aí, emoções fortes. E de brinde, né? Vem essa caixa de Playstation 2 só muamba, pai. A gente vai aproveitar ela todinha. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nós vamos ao encontro do mais raro. Uhul! Para mais caixas muito loucas da Tectoy como estas, considere-se se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. E agora, borracha, nós também temos caixa postal, fi. É pra aplaudir de pé, borracha! Alô, Tectoy! Tectoy!